Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável para mais uma entrevista imperdível e inspiradora para você. Meu convidado de hoje tem um filho quase da mesma idade do que o meu, um ano e cinco meses o dele, se chama Gabriel, aí meu chará, meu filho tem um ano e três meses, ele conciliou a paternidade com aprovação em um concurso dificílimo, teve que equacionar ali, equilibrar várias vertentes da vida, neste momento tão especial que é o primeiro filho, ele mostra o poder do estudo, da educação, da evolução por meio da dedicação, foi progredido na carreira do serviço público ali de cargo em cargo até chegar ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, aprovada recentemente, resultado final, aos 43 anos de idade, estou aqui com Flávio Ambrósio, aluno grã, Flávio, muito prazer, é um prazer estar aqui com você hoje. Gabriel, o prazer é todo meu, é uma coroação para mim terminar esse período, essa jornada aí de estudo para concurso público conversando com você aqui, é bem legal, bem gratificante mesmo, é um presente para mim. Obrigado, Flávio. Flávio, você é filho de um professor de língua portuguesa, mandando de casa, três irmãos e as contas sempre muito apertadas ali na infância, né? Com certeza, a infância foi um orçamento bem justo ali, tive tudo o que eu precisei, mas sempre bem controlado, não era nada de esbanjar, né? Então, sempre foi, e eu sempre fui uma pessoa assim, uma criança estudiosa, mesmo no começo dos estudos, no ensino médio, então eu acho que isso me ajudou nesse período de estudo para concurso, porque acho que a disciplina eu fui pegando desde o iníciozinho ali, eu sempre fui um bom aluno. Pai, professor, deve ter incutido em você a importância da educação, né? Sempre, sempre, sempre lendo para mim, isso aí é uma coisa que eu tenho muito da minha infância, meu pai lendo para a gente, então, e ele é servidor público também, ele é professor e tinha um cargo público, então ele sempre falava isso com a gente, é bom você ter um cargo público, por conta da estabilidade, né? Então, é uma coisa que ele sempre falava para a gente e sempre orientando a estudar, sempre participando bastante, então isso aí foi realmente fundamental para eu conseguir me dedicar aos estudos. E aí você se tornou mais à frente na vida profissional fisioterapeuta, não foi isso? Isso, isso. Foi para o mercado, trabalhou um tempo comum, como é que foi essa passagem? É, na época de escolher qual faculdade que eu ia fazer, é um período bem difícil, né? É difícil a gente saber o que ia fazer ali, porque a gente não tem maturidade suficiente ainda para escolher. Mas, na época, eu analisei o que tinha de legal naquela época, então eu sempre fazia uns rankings dos cursos que estavam empregando mais, e a fisioterapia despontava naquele período. Então, eu optei por fazer fisioterapia, é um curso bom, é um curso, gostei do curso, mas eu fui percebendo ao longo do curso que, para crescer profissionalmente, teria que investir, e eu não tinha grana para investir. Então, os cursos eram bem caros, as especializações eram bem caras, os materiais para você desenvolver a fisioterapia em algumas vertentes, como pilates, por exemplo, são caros também, então o investimento é alto, não é investimento baixo, né? Então, eu fui percebendo que seria caro, seria difícil eu crescer como fisioterapeuta. Então, já por meio, para o final do curso, eu já fui começando a pensar em entrar para o serviço público e estudar para um concurso. E aí, terminou o curso, foi fazer concurso, já começou antes, como é que foi esse início nesse mundo? É, eu comecei, assim que eu formei fisioterapia, eu trabalhei um tempinho como fisioterapeuta, até para pagar os meus estudos, né? Pagar, porque o investimento para estudar para concurso também não é pequeno, agora está mais acessível, mas naquela época não era tanto. Então, eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta e percebi uma vez mais que trabalhava muito, ganhava pouco. Então, eu comecei a estudar para concurso naquele momento e era uma coisa, assim, complicada, porque eu atendia pacientes, às vezes pacientes domiciliar. E naquela época eu rodava muito de moto, então, de um paciente para o outro, eu ia escutando a aula para tentar memorizar. Então, foi uma coisa, assim, meio que tentando conciliar o trabalho com o estudo para concurso. Como é que foi? Foi reprovado em alguns? Passou de cara? Sucesso, sucesso? O começo de estudo para concurso é complicado, né? Então, eu não tinha muito a noção de como estudar. Então, eu comecei a fazer várias provas, dando um tiro para todo lado, não tinha um foco. Estava com material que não era dos melhores. Então, eu comecei a reprovar em vários concursos. Eu fazia e reprovava, reprovava, ia mal. E, em algum momento, eu comecei a passar, mas não classificar. E depois, em 2009, eu passei num concurso de nível médico, o concurso de ata, que é dentro da receita mesmo, esse tem de técnico administrativo. Então, foi aquela coisa de ir crescendo no estudo aos poucos e ir galgando posições melhores no concurso, até ser aprovado. E eu ganhei, fui ganhando conhecimento, fui ganhando malícia de fazer prova, como é normal, né? De todo concurseiro. E fui pegando materiais melhores, estudando com técnicas que eu sabia que funcionavam para mim. Então, em 2009, eu consegui passar no assistente técnico administrativo. Mas ainda era um cargo... É um bom cargo, mas é um cargo que paga pouco ainda, né? Não é um salário legal. E, em 2012, saiu... E era de nível médio e você já era formado? Eu já era formado. Eu já era fisioterapeuta. Eu já tinha o curso superior, mas era um concurso que apareceu ali, que me pareceu bom, que eram muitas vagas. E era para a receita, que eu tinha vontade de trabalhar na receita. Fui aprovado e... Só que, como o salário ainda não estava legal, em 2012, saiu o concurso para analista e eu resolvi fazer. Na época, eu fiquei até em dúvida de fazer ou analista ou auditor, porque teve o cargo para auditor também, em 2012. Para auditor, já encerraria meu ciclo por ali, né? Mas ainda não estava muito seguro para fazer o auditor. Eu preferi fazer essa escadinha aí. Falei, não, vou fazer o analista, porque... Porque, além de ter mais vagas, é um concurso que não era tão... É um concurso concorrido também. Mas não era tão concorrido quanto o auditor. E aí, eu passei em 2012 para analista. Só que eu dei uma escorregadinha na prova dissertativa e fui ganha excedente. Eu tinha ido até bem na prova objetiva, mas eu dei uma escorregada e fui chamado só em 2014. Demorou dois anos para chamar os excedentes nesse concurso. Foi quando eu vim para Brasília. Em 2014, eu vim tomar posse aqui em Brasília como analista tributário. E é um bom cargo, com um salário bacana. Na época, eu solteiro, eu estava namorando, mas não tinha tanta responsabilidade de... Para mim, estava bom, em termos financeiros, o cargo de analista. Então, eu não fiz o concurso de auditor de 2014, que em 2014 teve um concurso só para auditor. E eu estava sossegado, estava meio que querendo aposentar a vida de concurseiro ali, porque eu estava bem no cargo de analista, um cargo que eu gosto. É o trabalho aqui na coordenação, é o meu cargo atual, né? É um trabalho bacana, um trabalho que me satisfaz, então estava tranquilo. Mas aí veio o Gabriel. E é seu filho, seu filho. É, exatamente, meu filho. E aí as coisas mudaram, né? Aí eu comecei a perceber que o salário já não ia ser o suficiente. Não que não é suficiente, mas não ia proporcionar a qualidade que eu pretendo proporcionar para ele, a qualidade de vida que eu pretendo proporcionar para ele, né? Eu estava lendo também que aqui em Brasília é uma das cidades mais caras para criar filho. E eu falei, não, vai ter que ir, vou ter que melhorar essa remuneração aí. E aí veio a autorização do concurso, o ano passado, meu filho estava com quatro meses. Você já estava um tempo sem estudar, né? Estava há dez anos quase sem estudar. Quase dez anos sem estudar, já achava que estava pendurada as chuteiras. Sim, exatamente. E retomou, então. Aí eu retomei. Eu retomei só que com uma bagagem, né? Então, eu já tinha aquela bagagem de estudo lá atrás e eu retomei, assim, com uma gana que eu não tinha antes. Foi diferente agora. O estudo foi totalmente diferente porque o objetivo era outro, né? O estudo era ali para... A minha inspiração era o meu filho. Então, o gás foi muito maior. Foi uma coisa, assim, impressionante do gás que eu tive. Então, isso aí é até uma coisa interessante que, às vezes, as pessoas falam que, ah, não, não dá para estudar, tenho um filho. Só que, não, que, às vezes, a diversidade empurra a gente para fazer acontecer. Então, isso aí é uma ideia errada de que, às vezes, os obstáculos prejudicam. Pelo contrário. Acho que a gente tem que sempre ir buscar a oportunidade nesses cenários mais adversos, que foi o que aconteceu comigo nesse período. Eu fiquei em dúvida no começo, né? Poxa, meu filho está só com quatro meses, tem que dar, está na hora de dar uma atenção para ele. Mas, por ele, eu falei, não, vai ser por você que eu vou me esforçar. Não vou poder te dar a atenção que eu gostaria nesse momento porque vou ter que ficar mais tempo focado no estudo, mas vai ser por você. E aí eu comecei, comecei a estudar. Você trabalha e trabalhava como analista tributário, um cargo, regime integral, um trabalho bom, mas também puxado, né? Puxado. Tem suas demandas ali. Você tinha que conciliar a paternidade e estudar. Como é que você encaixou isso? Foi complicado, não foi difícil, não foi uma tarefa fácil. Mas eu, primeiro que eu tentei esticar o maior possível o meu tempo, tentando acordar bem cedo e dormir tarde, eu não consigo ficar até altas horas estudando, eu tenho que descansar. Então, às 10 horas no máximo, se eu não dormir, no dia seguinte eu não sou ninguém. Então, eu tenho que dormir às 10. Mas aí a minha esposa falou, não, porque quatro meses, você sabe, você está com um filho quase da idade do meu, eles não dormem, né? Eles choram quase a noite toda. Então, a minha esposa falou, não, pode ficar tranquilo que eu durmo com ele, você dorme no outro quarto para você pelo menos descansar. Então, eu estava, eu dormia às 10, acordando às 6 e era o dia inteiro. Então, o estudo era, eu tirei férias, usei todas as minhas férias para estudar, mas foi um mês só. Então, eu tinha que usar cada momento que eu tinha para tentar absorver alguma coisa. Então, eu pegava o Gabrielzinho, meu filho, de manhã, eu começava a estudar às 6 horas. Às 8, eu ouvi o chorinho dele ali, eu ia, para a minha esposa descansar um pouquinho também, né? Eu ia, trocava a fralda dele, ia dar uma passeadinha com ele, ouvindo a matéria. Então, eu pegava as videoaulas do Grã aqui, punha no fone e ia passear com ele, mas ouvindo aula. Porque foi um momento que ele não interage tanto, né? Então, não tinha necessidade de interagir tanto com ele. Eu ficava com ele ali, para ele estava bom e para mim também. Então, eu ia caminhar escutando aula e, na volta, fazia o café para a gente ali, estudava mais um pouco até a hora de começar a trabalhar. Eu estou em teletrabalho, então, isso facilita, porque não tem o período de deslocamento ali, isso aí ajudou um pouco também. E aí, na hora do almoço, mais um pouco de estudo e depois terminava meu trabalho e ia estudar até às 10 da noite. E isso aí é uma coisa que eu percebi também com o tempo de estudo, porque eu lembro de um professor figura, o Eduardo Sabagher, em Direito Tributário, ele falava assim que passar em concurso é muito facinho, é só estudar. Você está com fome, você come, você está com sono, você dorme e estuda. Naquele momento, isso não ficou muito claro para mim o que ele quis dizer, mas hoje eu percebo claramente que o estudo tem que ser foco total. Não dá para você dizer assim, eu tenho minha tarefa X, Y e vou tirar um tempo para estudar. Não, isso para concurso é, eu vou estudar para concurso e vou tirar o tempo X, Y, se der, para fazer outras coisas. O foco tem que ser realmente total. E acho que só quando eu percebi isso que as coisas ficaram mais fáceis, porque enquanto você está assimilando, você tem que estar estudando. Você não pode ficar, ah, eu lembro de um colega meu perguntar assim, ah, você está estudando quantas horas por dia? Eu estou estudando quatro, o que você acha? Eu falei, cara, eu estou estudando o dia todo, o tempo todo que eu posso, né? Então, não dá para estudar só três ou quatro horas. Lógico que tem que ser o tanto que você está assimilando também. Não dá para você estar dormindo em cima do material e que você não vai assimilar nada. Mas uma coisa que me ajudou também foi a meditação. Comecei a meditar em 2017, apesar de não ser muito assíduo nesse período. Nesse momento, eu comecei a fazer uma meditação depois do trabalho e isso me ajudou também. Acho que dava uma arejada no cérebro ali para continuar estudando até mais tarde. Isso é uma coisa que eu percebi que me ajudou também. E aí foi essa pegada, os nove meses. Então, foram nove meses, mas nove meses, assim, intensos, sem rede social. São pequenas coisas que roubam o tempo que, às vezes, a gente não percebe. Então, às vezes, você abre um Instagram, um Facebook ali e você acaba perdendo tempo. Então, eu tirei meu Facebook, tirei rede social, olhava WhatsApp às vezes. Então, era sem rede social, TV eu já não assisto mesmo. Então, era estudo e trabalho e o Gabriel ali nos momentos que dava. Foram momentos bem intensos. Difícil, mas foi intenso. Mas eu percebi que esse contato com ele também me trouxe uma energia maior para estudar. E aconteceram coisas curiosas, do tipo de eu estar caminhando com ele, escutando a videoaula. Depois, na hora de eu fazer exercício, às vezes, eu lembrava, fazia aquele exercício e lembrava. Poxa, eu vi isso aqui na hora que eu estava caminhando com o Gabriel em tal lugar. Então, eu fazia umas associações curiosas, assim, trouxe o engraçado. Mas aí foi essa pegada, os nove meses, para conseguir a aprovação. Chegou a bater em algum momento um sentimento de culpa ali? Não estou conseguindo ficar com o filho como eu gostaria? Primeiro filho? Imagino que é um sonho aí para você, para a sua esposa? Rolou alguns momentos, assim. Até porque a minha esposa também, Maria, de primeira viagem também, elas, às vezes, me cobravam também, né? Não foi assim, um mar de rosas de, ah, está tudo bem. Então, de vez em quando rolavam os estresses, né? Ela, poxa, você tem que dar mais atenção para o seu filho. Tá, mas eu estou estudando, né? Então, teve uns momentos, assim, que eu pensei até em largar. Falei, não, então vamos deixar isso para lá, vamos dar atenção para ele. Em outro momento, eu estudo, eu vejo o que fazer, então deixa isso para lá. Depois eu pensava bem, poxa, é o momento. Porque se eu não for agora, eu acho que não sei se vai ter um momento, assim, de que o Gabriel vai me exigir menos. Porque, não que ele me exigisse pouco, né? Mas é o momento que ele não estava com muita interação, então dava para conciliar alguma parte de estudo com ele. Então, agora, por exemplo... Você até ficou com ele estudo no braço, né? Já vi, tem uma foto, né? Acho que é complicado. Isso, é. Só que, assim, hoje, se fosse daqui para frente, já seria mais complicado, porque ele está interagindo mais, ele quer conversar, ele quer brincar. Então, acho que em outro momento não daria. Então, a minha percepção é de que era aquele momento, que não daria para ser outro. Então, eu falei, não, vai ter que ser agora. E aí, eu voltava atrás nesses momentos que eu estava para desistir. Falei, não, vou continuar. E aí, voltava com gás total e não parei. Aí, foi até o final. E esse concurso foi uma saga, né? Você teve, na discursiva, teve que fazer recurso ali para conseguir ficar dentro das vagas. Foi complicado. O FGV bagunçou bastante esse concurso. Até então, a Exaf, que fazia as provas da Receita Federal. Não que a Exaf não tivesse também os problemas dela, mas esse concurso foi bem tumultuado. Desde a aplicação da prova, que vieram questões que o professor formulador da questão da prova tinha dado em sala de aula. Teve questões que estavam fora do edital, que a banca bateu o pé e não tirou. E na prova discursiva, não só eu, como diversos colegas, que fizeram a questão com convicção, bem respaldada, tiveram a nota zerada. E só que, no meu caso, me tirou do concurso. Então, eu tinha sido bem colocado na primeira etapa. Eu estava entre os 40 e poucos ali. E na prova discursiva, eu saí da prova falando que, poxa, eu fui bem, porque caiu questões que eu trabalho no dia a dia da Receita. Então, teve questão que eu achei que foi bem nada a ver com o concurso fiscal. Escobraram umas questões lá que realmente eu achei que não tinha muito a ver. Mas teve questões que eram do meu dia a dia da Receita. Então, eu saí da prova assim, poxa, tranquilo, estou bem. E essa questão que eu tinha praticamente certeza de que eu tinha acertado, me zeraram. Em 10 pontos me deram zero. E mais duas questões que me deram uma pontuação menor do que eu esperava, o que me tirou do concurso. Foi um dia que eu olhei, no dia que saiu o resultado da prova discursiva, que eu olhei e falei, cara, não é possível. Foi um dos dias mais tristes que eu já vivi. Porque foi uma sensação de injustiça, com pesar de ter perdido todo aquele tempo de qualidade com o meu filho e jogado aquilo fora. E aí eu entrei com o recurso, me devolveram alguns pontos que eu achava que deveria, mas não me devolveram tudo também. A pontuação dessa questão que eu sei que eu acertei, eu tenho a convicção de que eu acertei, dos 10 pontos ainda não me deram. Mas como eu agora estou dentro das vagas, eu não sei se eu judicializo ou não, ainda não decidi isso. Mas por conta de ter voltado para as vagas. Aí vai ser outro estresse, vai ser outro momento de tensão, então eu ainda não decidi. Mas teve esse estresse mesmo, foi complicado. Até o finalzinho está sendo complicado. Essa montanha russa, depois deu certo, conseguiu ficar dentro das vagas. Como é que foi a sensação de ver o nome do Diário Oficial da União no resultado final? Foi um alívio, sensação não só de felicidade, como de alívio. Nossa, dever cumprido. Foi sensação fantástica. E por ser o cargo de auditor, que é o topo dentro da Receita Federal, que é onde eu queria chegar. Então foi realmente a sensação de alívio, a sensação bem gostosa mesmo. É muito bom. Vale a pena demais esforçar. Vale a pena demais todo o esforço para chegar nesse momento. É um momento gratificante mesmo. Vale a pena abrir mão aí do tempo, lidar com essas situações adversas aí, com as bancas. Às vezes acontece, vale a pena tudo isso. Vale a pena. Vale a pena demais. Eu acho que quem estuda para o concurso sabe que tem que abrir mão de muita coisa e tem que abrir mesmo, senão não passa. Mas vale muito a pena. Por tudo. Pela estabilidade, pelo salário, que são bons salários. O serviço público, eu falo pela Receita Federal que eu trabalho lá, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer lá dentro. Então, desde trabalhar com logística, com fiscalização. Então, são trabalhos gratificantes e com bom salário e estabilidade. Então, acho que vale a pena demais. É uma coisa que é difícil, não é fácil, mas vale a pena. Com certeza vale a pena. Qual conselho você daria para quem está, às vezes, vai retomar os estudos para o concurso, como você retomou. Às vezes, precisa dar um salto na carreira e se vê ali meio perdido. Às vezes, perdeu a confiança. Depois de muitas reprovações, você também passou por muitas. Qual conselho você daria para essa pessoa seguir em frente e se inspirar aí numa história como a sua, de uma pessoa que não desistiu, apesar de tantos desafios? Eu acho que, primeiro, a primeira pessoa tem que ver que ela já tem uma bagagem. Então, a pessoa que já tentou estudar ou já estudou e precisa melhorar, precisa de um cargo melhor, já tem uma bagagem. Então, você já tem alguma coisa. Você já não está começando do zero. E, a partir do momento que você tem disciplina, que você cria aquela gana de passar, aquela obsessão quase de passar, você vai passar. Você pode ter certeza que você vai passar. Se você estiver usando um bom material, se você estiver com disciplina e vontade, não tem como não passar. Você pode ter certeza que vai dar certo. Confiar é saber que você já tem uma bagagem e sentar e estudar. Não tem muito segredo, não. Flávio, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal. Parabéns pela história. É sempre um orgulho ver a Alunos Grande sendo bem-sucedidos aí. Sobretudo num cargo como o seu, na carga de ponta, carga difícil. Prova dificílima aí. 20 matérias é um negócio de louco. Sim, exatamente. Parabéns. A gente está muito feliz com o seu resultado. Gabriel, muito obrigado e é um prazer falar com você aqui. Obrigado mesmo. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Parabéns. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, ative as notificações, clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19h, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.